2020 chegou e com ele a promessa de um ano grandioso para os jogadores de Magic The Gathering com um cenário competitivo crescendo cada vez mais e a Wizards of the Coast investindo também no cenário dos esportes que vão estar cada vez mais fortes e é esse o assunto que nós vamos conversar aqui como você pode trilhar o seu caminho dentro do Magic competitivo no ano de 2020 mas antes de nós começarmos eu queria fazer um jabá rapidinho para vocês aqui já está vendo aí o nosso Play Match aqui do Diário Plano em Alta se você é um jogador de Magic Tabletop você pode comprar nosso Play Match para apoiar nosso canal se você é um jogador só de MTG Arena e não joga muito físico você pode usar ele também como um belo e lindo aí é Match para você botar na sua mesa e usar de mousepad entre outras coisas né e tem sempre aquele joguinho que a gente joga em casa com os amigos de Commander etc e tal então se quiserem dar um apoio aí para o canal comprando o meu Play Match comprando o nosso Play Match vocês vão estar ajudando muito eu vou deixar o link para a compra do Play Match na descrição vocês podem comprar diretamente lá no site da Bazar de Bagdá, valeu? E para facilitar esse assunto eu dividi ele em três tópicos nós vamos começar aí falando sobre a MPL e a Rivals que são basicamente a coisa mais importante aí do Magic the Gathering é o nível mais alto de jogador que você pode alcançar e é onde eu acho que a grande maioria dos jogadores vai mirar só que antes disso eu queria mostrar para vocês um infográfico que eu acho que resume bastante o que vai ser a próxima temporada os próximos meses e talvez os próximos anos de competitivo do Magic the Gathering onde aí na nossa esquerda nós temos os caminhos para o competitivo no Tabletop ou seja, o Magic físico e do lado direito os caminhos para o competitivo do Magic the Gathering Arena o Magic digital que ano passado esteve muito misturado esses dois caminhos mas a partir desse ano ele vai tomar duas formas bem distintas só que lá no final eles vão se juntar porque os melhores jogadores de cada um vão se encontrar lá no campeonato mundial aquele que vai ser lá o grande campeão que é o grande campeão de Magic do ano mas também os seus pontos de cada um deles vão servir para os jogadores entrarem aí nas ligas tanto na MPL quanto na Rivals para quem não sabe o que é a MPL é a Magic Pro League a liga mais importante de jogadores de Magic que esse ano de 2019 contou com mais de 30 jogadores se não me engano, eu acho que era 32 e agora ele vai contar com apenas 24 então bastante jogadores aí caíram infelizmente o Bertu é um deles não vai estar na MPL esse ano mas ainda temos o Carlos Romão já baiano e nós temos o Paulo Vitor Damos da Rosa também o PV que vão estar aí jogando pelo Brasil dentro da MPL e junto com ela nós vamos ter a Rivals que é como se fosse a segunda divisão da MPL mas não menos importante que são basicamente a gente sabe que dentro do Magic nós temos jogadores muito, muito, muito bons de alto nível e geralmente a gente fica ali alguns agentes tem um ano bom outros tem tanto então a Rivals League vai acabar sendo uma segunda divisão mas ainda assim uma divisão muito forte porém é algo que faz com que os jogadores semi-profissionais ou competitivos e que ainda não pisaram deram um passo ali dentro do profissional consigam sonhar com algo afinal os dois jogadores aí com mais pontos de Mid Championship e com mais pontos de Players Tour eu vou explicar isso também mais pra frente eles vão conseguir a vaga aí pra Rivals League vão conseguir vaga pra MPL então essa é uma forma de vocês chegarem lá e aí a gente entra nessas divisões que são o Players Tour Tabletop e o Mid Championship que é o digital Players Tour ele vai ser algo ali que vai ser entre o GP e o Pro Tour o Pro Tour ele se extinguiu pra quem não sabe era um dos maiores eventos profissionais de Magic The Gathering ele contava só com quem tivesse a vaga que podia jogar entre outros jogadores também profissionais que de alguma forma ou de outra conseguissem essa vaga e dessa vez nós vamos ter segmentados Players Tour por regiões então vai ter três Players Tour por temporada na verdade não é uma temporada inteira que eu quero dizer de um ano mas por temporada que eu digo é de classificatórios Players Tour e Players Tour Final então você pode jogar em um dos classificatórios lá embaixo onde você tem diversas formas de alcançar um deles é tanto por Grand Prix GP's que acontece dentro do Magic Fest outros são através do Latam Magic Series que também vai dar bastante vagas assim como deu vagas agora foram oito vagas nesse último Latam Magic Series Finals e agora também aguardem novidades em breve sobre os próximos Latam Magic Series que vão continuar alimentando o Players Tour então você é um jogador brasileiro conseguiu sua vaga seja pelo MTG Online seja pelo torneio na loja classificatório os WPNKs ou seja algum Pro Players Tour Qualifier enfim você ganhou a sua vaga para poder jogar você vai poder escolher entre jogar o da América Europa ou Ásia sim você pode escolher não é porque você é da América que você tem que jogar o da América você pode escolher o seu normalmente jogadores vão acabar escolhendo entre América e Europa justamente porque é muito caro você ir para o Japão para a Ásia aí indo para o Players Tour você pode ir muito bem e ganhar uma vaga para a grande final Players Tour Finals que vai reunir todos os melhores jogadores do Players Tour que aí ali sim os grandes vencedores podem ir tanto para o Mundial quanto para a Rivals para a MPL quanto você pode também garantir a sua estadia dentro do circuito profissional então os jogadores que forem mandando bem nesses Players Tour eles vão ganhando pontos vão ganhando vagas vão conseguindo jogar mais Players Tour vão conseguindo jogar Players Tour Finals e aí com esses Players Tour Finals mais pontos mais vagas para jogar os próximos e aí você vai estar sempre ali farmando os pontos os Players Tour Points esses Players Tour Points vão ser os seus pontos de jogador profissional competitivo para poder tentar chegar lá na MPL lembra que a Rivals que alimenta a MPL os 12 jogadores do ano da temporada com mais pontos os 12 vão conseguir entrar nessa Rivals e aí os 2 da Rivals com mais pontos entram na MPL e aí nós vamos para o lado digital também que a gente continua com a pegada do ano passado é bem parecida com os Mythic Invitational só que agora todo jogo que o jogador participar de arena de digital ele vai ganhar também os Mythic Points que vão funcionar igual para o Players Point então os 12 melhores jogadores com Mythic Points vão ganhar vaga lá na na Rivals os 2 melhores da Rivals de Mythic Points vão ganhar vaga lá na MPL e você pode se classificar para algum evento de Mythic Qualifier sendo um dos 1.200 melhores jogadores daquela ranqueado na temporada dentro do Magic Arena ao longo do ano se eu não me engano serão 3 Mythic Invitational então provavelmente teremos 3 ao longo do ano ou ao longo da temporada então teremos aí os qualificatórios mas teremos outros eventos além dos classificatórios e do Mythic Invitational onde você pode ganhar mais pontos de Mythic pontos digital pontos do arena então basicamente você tem lá a MPL a Rivals League embaixo alimentando você tem o Magic Tabletop de um lado o Magic Digital do outro os dois com um grande esquema e ramificações de jogos onde cada um vai te dar pontuações quanto mais você jogar quanto mais eventos você conseguir se classificar mais pontos você vai ganhar e esses pontos vão te colocar em cima de um ranking onde nesse ranking aí você vai poder galgar sua vaguinha lá na Rivals League e quem sabe um dia tão sonhada MPL e 24 melhores jogadores do mundo isso é um resumo do resumo galera porque eu acho que são tantas novidades são tantas coisas assim né diferentes outras é iguais mas com pouquinhos detalhes diferentes que vão acontecer agora em 2020 que talvez a gente teria que fazer um vídeo muito mais longo muito mais técnico para explicar mas eu só queria com isso tentar mostrar para vocês que sim esse ano nós vamos ter muitas chances né de conseguir seguir aí uma carreira competitiva dentro do Magic seja no Tabletop seja no Digital e vocês podem sim esse ano se dedicarem a isso porque vão ser milhões galera milhões de dólares em premiação para todos esses eventos todos esses torneios e aí tá animado tá animada tá hypado tá hypado eu não sei vocês eu tô eu que sou um péssimo jogador de Magic tô hypado esse ano aí quem sabe aí tentar conquistar pela primeira vez o ranking mítico aí no Arena que eu nunca consegui né mas quem sabe um dia a gente vai lá chega lá é deixem aí nos comentários o que que vocês esperam para esse ano competitivo se vocês estão afim de jogar de tentar alguma coisa ali se vocês não são competitivos mas estão afim de acompanhar por toda essa questão né da UZ tentar entrar no mundo dos esportes então talvez mesmo quem não seja tão competindo queira acompanhar esse mundo cada vez mais queira que que tenha mais brasileiros jogando os eventos profissionais os circuitos profissionais para a gente poder torcer como foi no passado com o Java com o PV com muitos outros jogadores também que competiram aí em alto nível então eu espero que esse ano seja muito animado e se você tem alguma dúvida ainda sobre todo esse mundo aí deixa aí embaixo eu vou deixar dois links muito importantes o primeiro é o link onde eu me baseei para falar sobre esse vídeo que é o futuro dos esportes no Magic 2020 o primeiro link vai estar aí na descrição e o segundo link é para uma agenda com todos os torneios e as datas importantes de evento do ano esse link é muito bacana está lá no site do Magic Esportes que eu não tenho visto ser muito compartilhado mas enfim eu vou deixar aí para vocês darem uma olhada e aí vocês podem ver quando que vai ser ali cada classificatório do Magic Invitational cada classificatório de Players Tour etc, etc acredito que muitas datas ainda vão ser adicionadas ali tem até data de Grand Prix também lá então dê um pulinho lá se você tem alguma dúvida sobre as datas sobre os eventos que você vai querer jogar está tudo aí na descrição não esqueçam de deixar seu like o comentário aí também é sempre bacana de conversar com vocês e óbvio se você ainda não é inscrito no canal está chegando agora ou já assiste a gente um tempo mas ainda não não clicou no botãozinho está vermelho ali ainda inscreva-se aí ajude a gente porque esse ano vai ter muito muito conteúdo aqui no canal aguardem aguardem porque esse ano vai ser um ano especial aqui para o Diário Planeta Alta beleza? eu vou ficando por aqui um grande abraço e até a próxima valeu! esse vídeo está sendo produzido com o apoio dos padrinhos e madrinhas do canal apoie o canal também ajude-nos a trazer um conteúdo cada vez melhor para a comunidade de Magic no Brasil e de quebra ainda ganhe diversas recompensas confira todos os detalhes em www.padrim.com.br barra Diário Planeta Alta e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma